Ó, vamos fazer a configuração de tonagem desse carro aqui, só que é sem body kit, motor V12. O pessoal tá dizendo que tá andando mais do que é com body kit, mas a do body kit é boa também. Então vamos ver o que que acontece com esse carro aqui. Essa tânia aqui, vai ver nas peças aí, motor original, tração as quatro rodas já original, original, original aqui também, sem body kit, isso aqui é a sugestão do Koenigsegg, tá? Mais conhecido como Koenigsegg, esse carro aqui vai ter que usar o aerofólio do Forza. Eu vi que no Horizon 3, esse carro aqui, ele é nerfado, porque ele é classe S em 800, acho que é 800 e acho que é no talo já, 900, né? E aqui no Horizon dá pra gente salvar esse carro aqui com vários tipos de configuração. A gente vai colocar aqui o aero, dianteiro não precisa, tá? A gente vai compensar essa aerodinâmica com outras peças. Estilo de aro, deixa eu ver aqui, pneu de rali, só largura de pneu traseiro, dianteiro não precisa. Estilo de aro, tem um modelo aqui, deixa eu ver o peso dele. Eu vou colocar esse modelo aqui pra não ficar igual a do Conichuá, mas tem outros modelos aqui, ó. Olô, olha essa, eu vou deixar esse aqui. É, tamanho do aro? Não. É, beleza, essa parte aqui, agora vamos aqui na transmissão, embreagem? Não. Transmissão, esportiva, linha de transmissão? Não. Plataforma em controle, molas originais. Esse carro deve vir com a cambagem já bem acertada, né? Porque o pessoal tá usando o Conichuá, usou original, barras, né? Reforço no chassi, acredito que não, não. Redução de peso de corrida, 8,7 de manobra, força de lateral, a 97 km, 1.17, a 193, 1.36. Já tá no ideal, o mínimo da S1 aqui, ó, de força de lateral. O resto, chegou nesse número aqui de força de lateral, o resto a gente coloca de peça de motor, o que você quiser. Aqui nós não faz tunagem pra andar só em linha reta, tá? É pra ganhar corrida e fazer modo campanha. Vamos lá, motor, entrada de corrida, admissão de corrida, sistema de combustível, original, ignição, original, sistema de escapamento de corrida, válvulas, originais, cilindrada, original, volante do motor, original. Beleza, combinações de peças aqui, bem simples. Não precisa colocar o carro na classe X pra ver se ele pega 400. Aqui nós vamos fazer a tunagem pra ganhar corrida, pra ganhar dinheiro, dinheiro. Ah, como é que você faz pra ganhar dinheiro? É ganhando corrida. É, deixa eu ver aqui a configuração de tunagem. Vamos fazer um padrão aqui. Eu acho que a gente só vai precisar testar a velocidade do carro, porque cambagem a gente não vai precisar andar na pista pra olhar a temperatura, porque a gente não pode mudar nada. Então vamos fazer o padrão aqui, deixar zero. Esse carro provavelmente vai andar bem na chuva. Deixa tudo aqui 1.0. Transmissão, vou ter que colocar ele na alguma pista aí pra gente ver se ele tá com arrancada legal. Se ele tiver com arrancada legal, o resto ele vai fazer sozinho aqui, porque está bem escalonado aqui as marchas. Tá bem legal aqui a cambagem. Não tá uma cambagem exagerada. Aqui deve estar 1.0 e 1.5. Muito bom. O caster aqui tá na casa do 6.5. É o ideal que a gente usa. 6.57. Convergência aqui, divergência tá legal. Isso aqui é o tipo de configuração que se você achar em um carro aí sem suspensão, já é uma configuração muito boa, tá? São poucos carros que já vem com uma boa configuração de suspensão. Por isso que a maioria a gente tem que colocar. Como esse carro tem uma força de lateral legal, eu vou deixar aqui a dianteira no 1. Vou deixar esse aqui no 36 ou 40. Pode até testar um 60. Então eu não vou exagerar muito, porque esse carro aqui tá com a força de lateral ideal, mas não tá tipo assim 1.45 a 193. Então eu não vou exagerar muito. Molas não dá pra mexer, nem amortecimento, porque a gente não colocou uma suspensão de corrida. A aerodinâmica, vou deixar do jeito que está aqui. A gente vai testar o carro pra ver o que que acontece. Freios padrão. Padrão que nós gosta. Vamos fazer o padrão aqui também, tá? 100, 0, 100, 0. Se sair fumacinha na hora da redução de marcha, a gente coloca um 10 aqui. Eu acho que não vai dar isso não. Eu vou colocar 75 aqui, tá? Beleza. Vou testar o carro pra ver se ele vira um tempo interessante. O Rony falou, carrega um designer. Beleza, vamos carregar. Você quer que carregue um designer, Rony? É bom que o pessoal já vê como é que o Muka carrega o designer. Todo mundo fala, Muka, como é que você pegou esse design aí? É porque o cara, ele só entra aqui, ó. Ele entra aqui em encontrar novos designers. E ele fica só nessa página aqui. Aí se você só fica nessa página aqui, você não vai encontrar nada. Você tem que atualizar essa página pra ela te mostrar os designs mais baixados. Aqui tem até uns designs legais, tal. Mas eu recomendo você olhar uma variedade maior, porque aqui é muito pouca. Aqui vai mostrar os seus amigos e algumas sugestões. Então aperta o botão select e manda buscar de novo, porque ele vai atualizar pra você o banco de dados. Ah, lembrando que quando você for buscar um designer, você tem que colocar aqui modelo carro atual. Quando você tá pegando um carro da sua garagem, agora quando você compra não precisa apertar nada, é só mandar buscar. Mas se você tá tirando um carro da sua garagem, é importante colocar modelo atual. Senão vai aparecer um monte de carro, nada a ver. Deixa eu ver aqui. Agora sim, a gente vai ter várias opções de designers pra gente escolher. Vamos ver aqui. Eu quero um design otaku, porque eu sou otaku. Mentira. Ó, tem um da Liberti, Liberti, o da Liberti, Liberti, ó. Ó, ó. Não vem falar que tá ruim, não, que, não. Tá ruim? Não tá. Na dúvida, pega o designer do Liberti Week. Vamos lá na nossa pista de teste pra gente ver um tempo legal pra ele virar, tá? Só pra gente ter uma ideia. Não, não vamos fazer rivais aqui. É, na pista da Orla. Eu não sei se esse carro é mais... Deve ser pra circuito e velocidade, né? Que ele tem uma manobra interessante. Ou... Beleza. A pré-configuração a gente fez, ela tá boa. Vamos ver como é que tá de arrancada o carro, tá? Não tá ruim, não. Dá umas voltas aqui. Tem manobrinha. Esse carro deve ser bom na chuva, hein, gente. Eu vou dar umas três voltas aqui pra me olhar a temperatura dos pneus. Olha do lado direito, tá? Olha só, tá tudo 82 graus. 81 no lado direito. Sinal que a cambagem tá certinha. São poucos os carros que a gente pega e ele já vem com uma boa cambagem. E olha só o tempo que ele virou. 55. Dá pra virar melhor? Sem dúvidas. Só que eu tô fazendo lives, né? Eu tenho que prestar atenção nesses meninos aqui. Oi, Christopher. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar aumentar a aceleração e não deixar ele cortar giro na largada. Dava pra testar ele numa corrida de velocidade, mas eu acho que não. Vou deixar aqui 1.4,10, né? Que eu acho que dá tempo dele arrancar bem e eu trocar a marcha sem ele cortar o giro. Deixa eu ver. Tá bom, tá bom, tá bom. É, tá pronta a configuração de tonagem do nosso carro pra gente aproveitar no modo online. Deixa eu compartilhar a TANY aqui. Eu tenho duas, né? Essa aqui eu não vou deletar, que eu gosto muito dela. Ela tá com 1.500 downloads, quase 5.000 usos. Vou colocar isso aqui. Grip Speed, vai. Grip Speed. Que a pessoa vai ver, ó, aquela ali tem aceleração e tem um grip. Eu percebi que ela tem um pouco mais de aceleração do que a outra versão. Vou testar mais esse carro aqui. Se a gente vê que tem que melhorar alguma coisa, a gente dá aquela atualizada. Você gosta de sentar, vai te lascar, vai. E aí E aí